Tá, primeiro a gente acerta o Wolverine com o disparador. Certo, aí você aparece e pega os orbes de memória dele. Isso, só precisamos do elemento surpresa. Tarde demais! A técnica é espantalho! Os ninjas terratos me enganaram! Sim, ainda não acabou. Estrela elemental! Ataque da floresta! Não! Meus orbes de memória! Me! Devolvam isso! Ah, é aquele hamster esquisito de novo. Não, não, não. Você espera aqui. Tá bom. Deixa eles comigo. Confiei em mim. O quê? Não! Gente, o que tá rolando? O que é isso? Sarah, você veio de ônibus hoje pra escola? Não, eu vim no meu hoverboard. Isso! Eles voltaram. O quê? Ei, tô sentindo como se não te visse há algum tempo. Tô com saudade. É, na verdade, a gente precisa conversar sobre uma coisa. Vamos lá, pessoal. Temos algumas coisas pra resolver. Eu fico muito feliz por vocês estarem de volta, mas eu acho melhor deixar vocês cuidarem disso. Boa sorte, Rangers! É hora de morfar! Estrelas do poder! Trabalho! Trombos! Giro, ninja! Rangers, ninja, prontos pra batalha! Foxbox! Vocês sabem o que fazer. Ataquem! Sem nenhuma piedade! Sem nenhuma piedade! Senhoras e senhores, meus Foxbox irão cansados e eu destruirei a todos! O líder dos Pinchas Galácticos, senhoras e senhores, aplausos para a Wolverine! Aproveitem o chão! Esses robôs são impressionantes! Mas não são páreo para ninjas de verdade! Vamos acabar com eles! Morfador de batalha ninja, moto arco! Morfador de batalha ninja dourado, moto disparador! Flash!